Música Oi pessoal, bem vindos ao meu canal E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse contorno, essa iluminação toda Que vocês vivem pedindo e eu nunca faço Porque é meu primeiro tutorial de maquiagem A gente nunca sabe se vai dar certo, se vai dar errado Então hoje finalmente eu criei coragem e resolvi fazer esse tutorial pra vocês Antes de começar, eu só queria dizer que contorno e iluminação dependem muito do tipo de rosto que você tem Às vezes uma coisa funciona pra mim e não funciona pra você Quando eu comecei, o que eu fazia? Eu chegava na frente do espelho e comecei a olhar meu rosto e comecei a sentir onde é que estavam os meus ossos O formato do meu nariz Então tudo isso a gente meio que vai aprendendo no processo E vai vendo o que dá certo e o que não dá tão certo assim Então o que eu vou fazer hoje é o que funciona pro meu rosto E também vou dar algumas dicas de se teu rosto e tu quer o nariz um pouquinho maior Como é que tu pode fazer diferente do que eu tô fazendo Porque geralmente eu gosto do nariz um pouquinho mais fino Eu gosto da bochecha bem marcada, eu gosto do rosto aqui bem marcado Então cada youtuber tem o seu jeito de fazer o contorno Então aqui vai o meu pra vocês, espero que vocês gostem desse tutorial Vamos? Bom, então pra começar eu já preparei a minha pele Eu apliquei base e eu também já deixei minha sobrancelha pronta Pra minha pele eu usei essa base líquida efeito mate da Vult Ela é muito boa e eu comprei recentemente Sério, ela fica muito perfeita na pele E a cor que eu tô usando é o Beige 02 E eu apliquei com um pincel assim Que é da Kiko que eu comprei quando eu tava fazendo uma intercâmbula na Itália Ele tem bastante cerdas e ele é um pincel assim, ele não é mole, ele é bem duro Então ele é bem bom pra aplicar base Aí, pra minha sobrancelha eu usei esse Deep Brown Pomade da Anastasia Na cor Dark Brown Eu pedi pra trazerem pra mim nos Estados Unidos porque aqui não vende Então se você for pros Estados Unidos compra porque é muito bom E eu usei também o pincel da MAC 266 que é um pincel chanfrado E ele é meio durinho assim, então ele é perfeito pra fazer sobrancelha Se vocês quiserem que eu faça tutorial da minha sobrancelha então Comentem, deixem aqui nos comentários pedindo Que eu vou fazer porque eu sei algumas pessoas já pediram Mas eu quero saber se todo mundo gostaria de ver um tutorial da minha sobrancelha Então pra começar eu vou colocar meu cabelo pra trás Que eu odeio o cabelo no caminho Eu vou começar aplicando Primeiro eu vou destacar a parte de baixo dos meus olhos Eu gosto de começar aplicando corretivo nessa parte O corretivo que eu vou usar hoje é o corretivo líquido da Tracta E eu tô usando o meu na cor claro 01 E eu sempre compro corretivo assim vários tons abaixo do meu tom de pele Pra poder destacar bem essa parte do rosto Então a gente vai fazer meio que um triângulo Vindo daqui e fechando aqui assim Porque a gente quer destacar essa parte dos olhos Então aproveitando que o corretivo já é um pouco mais claro Ele já vai dar uma escondida nas olheiras Ó gente, e não é pra economizar produto tá Pode colocar bem ó Coloca aqui E a gente vai até aqui atrás ó Na altura da orelha Fazendo meio que um triângulo Bem grandinho aqui A mesma coisa pro outro lado A gente vai aplicando aqui do lado do nariz E vai até a altura da orelha Pra parte dos olhos então é só isso Agora o que eu gosto de fazer É pegar não tanto quanto a gente usou aqui embaixo dos olhos Um pouquinho menos E passar aqui No centro entre as duas sobrancelhas E descer essa linha Bem no meio do nariz Olha Eu gosto de aplicar aqui Pra destacar um pouquinho o queixo E eu dou só uma leve passadinha com o que sobrou Aqui nessa parte de baixo da bochecha Também às vezes eu passo, às vezes eu não coloco Às vezes eu coloco mesmo o iluminador Meio que assim ó No arco do cupido Acho que é o nome dessa parte Aqui Só pra dar uma destacadinha Aí eu pego uma esponjinha Uma beauty blender assim E vou pegar e começar a esfumar tudo Então a gente vai começar a espalhar E vai com batidinhas Nunca arrasta Sempre vai com batidinhas Porque ele fixa melhor na pele desse jeito Se você arrastar vai ficar assim ó Vai misturar com a base Vai ficar uma meleca toda E não vai dar muito certo Eu gosto de fechar o olho E passar também já com esse corretivo Um pouquinho em cima do olho Porque daí já serve como meio que um primer Depois se você for aplicar sombra Ou qualquer outra coisa Tá Parece um fantasminha agora Mas não se preocupem Vai ficar bom Agora eu vou pegar aqui uma paleta que eu tenho com um marrom Que é da Kiko que eu comprei na Itália também Então esse daqui eu vou usar o marrom número 217 É um marrom mate Pode ser qualquer marrom que você tiver Mas tem que ser mate Não pode ser brilhoso porque senão não vai ficar legal E vou pegar um pincel meio chanfradinho na diagonal assim E ele não é tão grosso Ele é meio fininho E esse tipo de pincel que eu prefiro pra fazer o meu contorno Eu gosto de fazer um peixinho Aí aqui você precisa sentir onde é que o teu rosto tá Onde é que o teu rosto tá? O teu rosto tá aqui Precisa sentir onde é que os seus ossos estão A gente tem um osso aqui Que é o osso da bochecha Então você vai ter que aplicar Bem, exatamente bem embaixo dele Então por isso que geralmente a gente faz um peixinho Porque a gente sabe Que a gente consegue enxergar melhor o osso Então eu vou fazer um peixinho E vou aplicar produto ali Tem gente que vem até aqui assim Mas eu não gosto Eu gosto de parar bem aqui assim, ó Mais ou menos no final do olho Que eu acho que fica mais fino E vou pro outro lado A princípio eu deixo meio marcado assim E vou fazendo o resto do contorno Depois eu volto e dou mais uma esfumadinha Pra não ficar tão marcado Então agora eu pego um pouco mais do produto E vou aplicar aqui no queixo Porque é bem importante pra afinar o rosto Aí eu pego um pouco mais de produto E vou agora aqui na minha testa Eu geralmente pego e passo um pouquinho aqui, ó Um pouquinho aqui de cada lado Tudo com o mesmo pincel, tá gente? Não precisa mudar de pincel Tem gente que pega e vem com contorno aqui também E faz toda a volta do rosto assim Geralmente eu não passo muito aqui O que eu pego e faço o pincel assim, ó Bem fininho, dou uma apertadinha nele E dou uma passadinha aqui assim, ó Mas eu não faço tipo Kim Kardashian Que passa o negócio inteiro assim Agora eu vou e sumando tudo mais um pouquinho Passo mais um pouquinho se eu achar que é necessário Às vezes eu também passo um pouquinho aqui, ó Na lateral do queixo Fazendo tipo uma bolinha Pra dar uma outra destacadinha no queixo Mas se você tem um queixo muito grande também Não vale a pena fazer isso Porque ele vai ficar um pouquinho maior Aí eu gosto de vir com a esponjinha Que a gente tinha usado pra espalhar o corretivo E eu gosto de passar aqui embaixo de novo Só pra deixar essa linha do contorno Um pouquinho mais evidente e mais retinha também É com o que sobrou mesmo Não precisa aplicar mais produto E gosto de vir dando uma sentadinha e tudo de novo Agora a gente vai mudar de pincel Eu vou usar esse daqui Que também é da Kiko que eu comprei lá na Itália É o pincel de olhos 213 Ele é bem gordinho e bem fofinho Mas ele é bem durinho assim Não é nada mole Eu vou continuar usando o mesmo tom de marrom Que eu tava usando pro resto do contorno E eu vou começar a contornar os meus olhos Vou fazer aqui no côncavo Olha Vou pegar um pouco de produto E vou espalhando assim E dar uma destacada melhor no olho Vou fazer um Daí vocês vão olhar a diferença Daí eu vou aplicando produto aos pouquinhos Não é pra ficar muito forte É só pra dar uma destacada assim Mas daí eu vou aplicando aos pouquinhos E se eu achar que eu preciso aplicar mais Aí eu consigo controlar isso Aí aqui eu gosto de dar só um Bem no cantinho Gosto de dar uma De fora pra dentro Só um pouquinho Pra não ficar muito marcado E dar uma esfumadinha Esse olho parece que ele fica mais Mais fundo que esse Então eu gosto bastante de fazer isso Terminados os olhos Agora eu faço nariz Gente assim ó Você precisa conhecer Vocês precisam conhecer muito o rosto de vocês E ver o que que vocês querem destacar E o que que vocês querem Não destacar tanto assim Digamos O meu nariz ele já é fininho Mas eu gosto de deixar ele ainda mais fininho Então o que que eu vou fazer Eu vou aqui Nos dois lados No canto aqui Quase no centro Eu vou passar O marrom Então como eu passei corretivo aqui antes Essa parte de cima Ela vai saltar pra frente E essa parte aqui do lado Ela vai meio que pra trás Digamos assim Então ele vai dar aparência Que meu nariz é mais fino ainda Aí você precisa ver Se você gosta de mais fino Se você não quer tão fino assim Então você Ao invés de fazer bem rente Aqui você vai fazer um pouquinho maior Esse nariz vai parecer Que ele é um pouquinho maior Então aqui ó Eu gosto de começar na pontinha E passa um pouquinho de produto Gente não passa muito produto Senão vai ficar bem marcado E não vai dar certo Então passa um pouquinho de produto E vai subindo ó Aqui é bem importante Tentar fazer a linha mais reta No máximo Que você conseguir Senão seu nariz vai ficar torto Muitas pessoas já vieram reclamar pra mim Que elas não conseguem fazer contorno Porque elas deixam o nariz torto E simplesmente não fazem E desistem Eu vou ensinar vocês a consertar isso E não desistir do contorno Tem que vir até aqui em cima E fazer essa curva aqui ó Do nariz Pra sobrancelha É bem importante fazer isso aqui Porque ajuda o nariz a parecer um pouquinho Mais fininho ainda Então eu vou descer aqui Sempre dando uma esfumadinha Esse lado tá bom Vou pegar E vou ir pro outro lado Eu gosto de começar aqui embaixo Dá uma batidinha na mão Antes de passar no nariz Porque senão vai ficar muito marcado E o que eu gosto de fazer agora É fazer tipo um X Bem aqui na pontinha do nariz Porque ele vai dar Uma empinadinha Que eu adoro o nariz empinadinho Então eu faço isso Então eu venho aqui A gente tem duas bolinhas aqui Bem em cima da abertura do nariz Então essas bolinhas A gente vai dar uma destacadinha nelas Então eu vou pegar um pouquinho de sombra E vou botar aqui Aqui E aqui na outra pontinha E vou esfumar tudo isso junto Então eu vou trazer essa linha de cima Eu vou puxar pra baixo E vou esfumando Aí Tá Vocês acham muito 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 difícil Fazer contorno Fizer alguma coisa errada Então a gente vai pegar de novo Aquela esponjinha Que a gente tava usando O corretivo líquido E a gente só vai pegar E aplicar bem no centro do nariz Assim ó Dá uma aplicadinha Porque a esponjinha Vai ajudar a tirar O que a gente errou E vai deixar O nariz Prontinho E é muito fácil Dá uma batidinha aqui Faz assim Aí agora Eu vou começar Ao passar o iluminador Pra começar a iluminar minha pele Então o que eu vou usar aqui hoje É o iluminador em stick Da Kiko também E ele é um Ele tem um brilhozinho Tá acabando já Ele tem um brilhozinho Muito bonito Bem suave assim Mas você não precisa usar Em bastão Você pode usar O iluminador que você tiver aí O iluminador também Em pó Pode ser E Quando eu não tinha esse Eu usava a sombra Uma sombra Que seja mais brilhosa Assim Uma sombra meio creme Com brilho E super funcionava também Então você tem que ver O que você tem aí em casa E tentar incorporar Isso na maquiagem Aí eu vou pegar Esse bastãozinho E vou aplicar aqui Em cima Do que a gente tinha feito O contorno Aqui Vou aplicar aqui No arco do cupido Só um pouquinho Pra dar uma destacada No lábio E também eu gosto De passar um pouquinho Bem na pontinha No nariz Pra dar um brilhinho A gente vai pegar O Beauty Blender de novo E vai Misturar tudo isso Batidinhas de leve Sem arrastar As vezes Eu acho que não tem Não ficou Iluminado o suficiente Então eu vou lá E passo de novo Que é o que eu vou fazer agora Passo abaixo Um pouquinho Porque eu gosto De pele bem Iluminada Bem Então O último passo Vai ser aplicar o blush Eu tô usando um blush Muito antigo Que eu tinha aqui na gaveta Mas eu gosto dele Porque ele Ele tem várias misturinhas De cores Então ele fica Meio marrom Assim Bem bonito E ele tem um brilhinho Meio vermelho no fundo Não sei explicar A marca dele é Party Queen E eu comprei quando eu fui pro Paraguai Faz um bom tempo já Então eu vou aplicar Um pouquinho Geralmente eu uso o mesmo pincel Que eu uso pra fazer o contorno Então como eu aplico bastante Todo o blush sai daqui Na hora que eu vou fazer o contorno de novo Outra vez que eu vou fazer a maquiagem Então eu acho isso tranquilo Agora se você não gosta de misturar Pode usar outro pincel Então eu vou usar o mesmo pincel chanfradinho E vou fazer a técnica do peixinho de novo E vou aplicar no mesmo lugar Que eu apliquei contorno Tem gente que gosta também De vir passar o blush um pouquinho mais aqui Eu não gosto Então eu gosto de aplicar bem aqui em cima mesmo E é importante gente Vim até aqui atrás Não para aqui no meio Porque senão vai ficar uma linha branca Então vai até lá perto da orelha E vai Aqui eu gosto de fazer movimentos circulares Pra esfumar já um pouquinho mais Do contorno com o blush E de contorno e iluminação É basicamente isso que eu faço na minha pele Eu faço toda vez que eu vou fazer maquiagem Dá um trabalhinho aqui no vídeo Eu demorei um pouquinho mais Porque, né, tô gravando o vídeo E tô explicando pra vocês passo a passo Mas geralmente eu faço isso em 5 minutos É rapidinho pra mim Vai pegando a prática conforme você vai fazendo E também vai conhecendo o teu rosto E vendo os pontos que você quer destacar Também, como eu tiro bastante foto Então eu sei onde eu preciso iluminar um pouquinho mais Às vezes eu preciso iluminar mais aqui Às vezes um pouquinho mais lá E é assim que eu vou indo Eu vou terminar o resto da minha maquiagem E já volto pra mostrar pra vocês como ficou E assim ficou o look final Gente, eu faço esse contorno Uma iluminação, um iluminador Toda vez que eu vou sair Então, eu já falei Eu faço isso, tipo, rapidinho E hoje O tipo de maquiagem que eu escolhi Eu coloquei um batom clarinho Eu vou até ver Porque eu sei que vocês vão me perguntar Mas tudo que eu usei Vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Então se vocês quiserem ver rapidinho Eu vou deixar escrito ali É o batom líquido da Dylush Efeito mate cor Cissone Se é assim que se fala Eu tô com lápis de boca também da MAC O Sower Que já tá quase no finalzinho Chorando muito E eu também dei Eu fiz o delineador gatinho Um gatinho bem de lavinho hoje E dei uma esfumadinha Com lápis preto Aqui na linha da água E um pouquinho Embaixo do olho E gente, é isso Um passo que eu esqueci de fazer E eu acabei de lembrar Mas que não tem problema Dá pra fazer agora Eu vou pegar aquele mesmo pincel Que eu tava usando pra contornar o nariz E vou pegar um pouquinho De sombra marrom de novo E vou aplicar bem aqui Embaixo do meu lábio O que que vai acontecer Eu aplico um pouquinho aqui Ele vai parecer que esse lábio É um pouquinho Pra frente E vai dar a impressão Que ele é um pouquinho maior Então se você gosta de lábios Mais carnudos Essa é uma boa opção Só Aqui Vai dar a impressão que A boca é maior Quando eu faço o contorno E toda essa iluminação Eu vejo em vários tipos de luz Se ficou bom Se não ficou Geralmente eu faço na luz amarela Do meu banheiro Agora eu tô fazendo com a luz de estúdio Aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor Mas geralmente eu faço na luz amarela Do banheiro E geralmente eu abro uma janela Ou vou em algum cômodo Que tem alguma janela aberta E me olho no espelho Porque às vezes na luz amarela A gente não percebe o quanto a gente usa E às vezes fica demais Então eu gosto de um pouquinho na luz natural Só pra dar uma Uma balanceada em tudo E pra ver se não ficou muito forte Às vezes o da boca Eu aqui Agora ficou ok Mas às vezes eu passo muito forte Depois eu vou olhar Eu tenho um ponto marrom aqui Então é bom olhar em várias luzes Pra ver se ficou bom Se você não tá saindo Criando uma palhaça, né Porque às vezes é bom também Ou tirar uma foto Às vezes eu gosto de tirar uma foto De sair Só pra dar uma olhada Pra ver se tá tudo ok Se eu não tô parecendo uma louca Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse tutorial É o meu primeiro tutorial de maquiagem Então eu tô meio tipo Será que isso vai dar certo? Então comentem aqui Deixem aqui nos comentários O que vocês acharam Se vocês tiverem mais alguma dúvida Também de alguma coisa Que eu não expliquei direito Pode comentar aqui embaixo Que eu vou solucionar tudo isso pra vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau